Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 2 minutos. Você que nos assiste na capital e no interior, muito obrigado pela sua audiência. Em Parintins, nós somos o canal 22, Interfé, canal 28 e o Icoari, canal 25. Você que está ligado com a gente em Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru, nos assiste pelo canal 10, assim como toda a capital amazonense. Começamos este bloco com uma notícia que revolta a todos. Uma informação de um flagrante que foi feito em Alvarães, no interior do Amazonas, Marcial Asmar. Amaral, nas imagens a gente pode verificar aí que um homem nitidamente embriagado, a gente verifica que ele está bem, ele não está consciente do que está fazendo, está embriagado. E aí a gente verifica ele abusando de uma criança de apenas 5 anos. Tudo isso está sendo investigado, a gente verifica as imagens aí, em que a criança está ali bem desfocada, porque é óbvio que a gente não pode... Nesse momento ele caiu. Esse momento aí, olha, a gente vê a criança, ele abusando da criança, e aí ele tenta segurar a criança e aí ele cai para debaixo ali da casa. E a gente verifica aí uma ação de indignar, revoltante. Ele estava praticando relações sexuais com a criança, a denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar de Alvarães, que teve acesso a esse vídeo que foi gravado aí, e agora ele já foi ouvido, a criança também foi ouvida na delegacia de Alvarães, e as testemunhas, quem viu, quem teve acesso a esse vídeo, quem viu essa situação aí, também foi ouvida em Alvarães. Então, pense numa situação... Todos nós aqui, quando vimos esse vídeo pela primeira vez, que ele está circulando aí desde ontem, a gente se indignou, a gente traz aí essas imagens com revolta. Acho que essa é a palavra, Amaral, porque um homem desse, que tem ali o seu senso, adulto, em vez de estar brigando por uma sociedade melhor, que é obrigação de todos nós, não só das autoridades, não só da polícia, é obrigação de todos os cidadãos, está aí fazendo uma obscenidade, uma indecência dessa, coagindo uma criança e desvirtuando uma criança, Amaral. Olha, essas imagens aqui, aí você que está nos assistindo deve ficar se perguntando, porque foi essa também a pergunta que eu fiz no momento em que vi o vídeo, e não vi extensivamente, não, vi rapidamente, até porque a cena causa realmente muita revolta. Então, no momento em que a gente observa, a gente fica se questionando quanto à ética, e principalmente à atitude de quem está fazendo a imagem e quem está filmando, né? Será que essa pessoa deveria continuar fazendo a imagem, ou deveria ter feito algum tipo de intervenção para evitar esse ato de extrema, observe bem, um ato de extrema violência contra uma criança, uma criança que não tem noção do que está acontecendo ali, e que por isso a gente chama isso de crime de aliciamento de menor e depois de estupro de vulnerável. Então, se a gente assistir o vídeo até o final, vai perceber que a pessoa filma até certo ponto, e depois ela sai correndo, desesperada, sai correndo desesperada como quem vai ao encontro para tentar impedir algo pior. É isso que está no fim do vídeo, infelizmente cortaram aqui, a gente não pode mostrar, mas dá para ver que a pessoa desce desesperada mesmo, como quem vai interferir de alguma forma. Agora, no momento, no momento em que a gente mostra essa imagem, e a gente traz essa situação, essa imagem importantíssima, porque ela traz para a gente a materialidade de um crime. Esse sujeito aqui poderia querer se safar, ele ia dizer, não, não fiz, e pronto. É a palavra dele contra a palavra de outra pessoa que pode ter visto o momento dessa violência sexual contra uma criança, só que agora tem o vídeo. E esse vídeo o incrimina. E eu quero dizer ainda, Márcia Lasmas, esse crime aqui, aqui no Brasil, é um crime de enorme potencial, e essa pessoa não vai ficar da maneira em que está, pode ter certeza. Com certeza absoluta, a gente espera que o Poder Judiciário, o Ministério Público e, claro, né, o delegado de polícia que está investigando o assunto, coloque esse processo aí para frente, mas você tocou num assunto muito importante, Amaral. Realmente, a pessoa que está filmando, ela fica ali num dilema. Eu continuo registrando esse crime ou eu vou lá e defendo a criança? Eu acho que o registro foi imprescindível para se chegar aí a responsabilidade dessa pessoa, porque como você muito bem disse, era uma criança, e ela podia dizer qualquer coisa, e ele negar. E aí, como é que ia provar esse crime que essa pessoa cometeu, né? Então, ele está respondendo o processo, já fez o seu depoimento na delegacia de Alvarães, a criança já foi ouvida, testemunhas também, e a gente espera que o Ministério Público atue, claro, como sempre atua aí, para botar esse homem na cadeia, colocar esse homem na cadeia. Esse homem precisa ir preso, ele precisa ser tratado, é um homem doente, porque ter desejo sexual em criança é doença. E é uma situação que precisa ser cuidada e precisa ser tratada pelo poder público e precisa ser cuidado pela nossa polícia. E ele é o caso de polícia. E é o que está acontecendo com ele agora, Amaral. Você tocou em algo muito importante dentro do seu comentário, Marcelo Asmar, que diz respeito aos muitos compartilhamentos que aconteceram, que foram feitos dessa imagem. Então, essa imagem foi compartilhada centenas, eu acredito que até milhares de vezes, pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Então, eu quero trazer primeiro um alerta aqui. Esse compartilhamento de imagem pode gerar revolta e violência por parte dos moradores e da sociedade de Alvarães. O segundo alerta que eu trago é para as pessoas que recebem o vídeo no celular, baixam e compartilham. Estão cometendo da mesma forma um crime. Estão cometendo da mesma forma um crime, que é compartilhar pornografia infantil. Pornografia envolvendo criança em uma situação de violência sexual. Recentemente, nós tivemos uma operação da Polícia Federal aqui no Brasil, mais de 70 pessoas foram presas por esse tipo de crime, por estarem envolvidas em uma rede de compartilhamento de imagens como essa. Aí você diz, ah, mas eu compartilhei porque estava revoltado. Faça o seguinte, pegue o vídeo, apague do seu celular e não compartilhe mais. Isso é um alerta importante que eu faço agora. No momento em que você baixa esse vídeo, e que só o fato de você o ter no seu aparelho celular, já configura crime estabelecido dentro do nosso Código Penal. Marcia Lasmar. Amaral, quando a gente vê esse vídeo, a gente se pergunta, né, cadê os familiares dessa menina, uma criança de 5 anos, ou era para estar na escola, ou era para estar em casa, na companhia da mãe, na companhia do pai. E tudo isso aí reacende uma discussão, né, como é que se cuida, como é que se lida com uma criança. E essa semana a gente teve aí uma notícia que também deixou a gente aqui estarrecido, que foi a morte de uma menina de 5 anos que estava sozinha em casa. Os dois tios, dependentes químicos, que ficaram na responsabilidade de cuidar dessa criança, a deixaram sozinha, trancada no quarto, e um curto-circuito no ar-condicionado acabou matando-a queimada. Imagina só a situação. E reacende essa discussão de abandono de incapaz. O que é o abandono de incapaz? Como é que se lida com essas circunstâncias? E por que é cada dia mais comum a gente ver crianças aí sem a proteção de um adulto? E é o que a matéria que a gente vai trazer agora vai mostrar. Coloca na tela. Os casos se repetem. Ano passado, nesse bairro, na Zona Norte, dois meninos de 1 e 2 anos morreram durante um incêndio. A mãe os deixou sozinhos em casa. O crime revoltou a vizinhança e aumentou a preocupação por aqui. É muito arriscado acontecer algum acidente grave. Não dá pra correr esse risco? Não. Tem que sair com a gente mesmo, levar aqui. É muito perigoso. O que aconteceu essa semana? A criança morreu queimada, né? Esta semana no Crespo, Zona Sul, uma menina de 5 anos que estava trancada em casa, morreu também durante um incêndio. Deixar as crianças sozinhas, sem a companhia de um adulto, é crime de abandono de incapaz, que pode terminar em prisão. Um levantamento da polícia identificou que geralmente as ocorrências são registradas em bairros da periferia de Manaus e que crianças de 0 a 11 anos são as principais vítimas. E na maioria dos casos, os pais são usuários de drogas. Isso sempre vem acontecendo como crianças que foram estupradas, bebês de 8 meses, porque os pais saíram e outros usuários entraram na casa. Os pais eram usuários, deixaram as crianças sozinhas, uma de 4 e esse de 8, e o bebezinho foi estuprado. Ano passado, foram registrados 299 casos de abandono de incapaz. Este ano, já são 114. Só no primeiro semestre, foram 101 casos em 2014, e 110 este ano. A maioria nos meses de férias. Os conselheiros tutelares têm recebido muitas denúncias. Algumas não se confirmam. Nós vamos em loco, mas nós chegamos lá, digamos, de 2 ou 3 casos que a gente recebe por dia, a criança está sozinha, o pai foi ataberto. Chegamos lá, não procede. Agora, já os que procedem, que nós chegamos, por se tratar do crime, o pai está demorando a chegar mesmo, passa de 10 a 15 minutos, meia hora, 40 minutos, aí nós acionamos a polícia. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou no 190. É fundamental você fazer esse tipo de denúncia. No momento em que a sociedade cala, ela permite, e de alguma maneira, essa permissão, essa permissividade, acaba resultando em crimes horríveis, como o que foi relatado pela delegada, que dá proteção da criança e do adolescente, a Linda Glaucia. Uma criança, imagine uma criança de 8 meses, sendo vítima de um abuso sexual, de uma violência extrema. E o que mais chama a atenção é a origem do problema. Geralmente, em famílias que têm pessoas usuárias de drogas. Uma família já degradada por conta da presença da droga no ambiente familiar, no núcleo familiar. Então, a droga já traz um problema enorme. E aí, se a gente for fazer uma avaliação, por exemplo, do problema da droga dentro do núcleo familiar, que leva à violência sexual de uma criança, não é diferente, não se limita apenas ao problema da violência sexual, porque a gente começou a matéria mostrando o caso de uma outra criança, de 5 anos, que lá no Crespos, ou na sul da capital, foi vítima de um incêndio, morreu queimada, porque o tio, usuário de drogas, a trancou no quarto e foi embora atrás, quem sabe de quê, né? Então, veja bem o problema e a raiz desse problema, a raiz desse mal, que infelizmente hoje está matando as famílias. E está matando as famílias naquilo que ela tem de mais genuíno, que são os filhos. Marcelas Marcos. Com 11 horas e 13 minutos, a gente está recebendo aqui o nosso querido J. Rai, que é jornalista lá em Iranduba, radialista, e também, mas que faça informação para a gente todo dia, né, J. Rai? Não deixa de ser nosso comunicador de lá. E o pastor Manuel Cardoso. Quando a gente estava lidando sobre esse assunto, um assunto bastante delicado, e falando sobre a família como um todo. E ele vai falar de um assunto hoje, o nosso pastor ali, Manuel Cardoso, sobre a marcha para Jesus. E todas as vezes que a gente discute aqui sobre essa situação das famílias, sobre como que as pessoas podem fazer para tentar ter uma vida melhor, a gente sempre fala que falta muita religiosidade dentro das nossas famílias. Né, Amaral? É o segundo ano que a gente recebe aqui o J. Rai e o pastor Manuel Cardoso, presidente da União. E a gente fica feliz, porque eles estão em Iranduba, e estão fazendo, por meio de uma grande marcha, uma chamada para as famílias. Uma chamada, uma chamada grande para que as famílias estejam reunidas pelas ruas da cidade de Iranduba, pelo bem comum, pelo bem de todos, e em nome de Jesus. Por isso, eu dou as boas-vindas ao J. Rai, que é sempre um bom colaborador, radialista, que todos os dias está na rádio difusora, fazendo sua participação direto de Iranduba, e colaborando com a gente, e também ao pastor Manuel Cardoso. Sejam bem-vindos. Muito bom dia, Márcia Amaral. Muito bom dia aos telespectadores da TV em Tempo, programa Agora. E nós só temos a agradecer este espaço abençoado, para que convidemos o povo de Iranduba, o povo de Manaus e das regiões vizinhas, para domingo, a partir das 15 horas, concentração lá em frente, a Escola Cecília Carneiro de Oliveira. Vamos caminhar pelas ruas principais da nossa cidade de Iranduba. E depois, o ápice da Marcha para Jesus, de edição de número 7, vai ser exatamente a presença da cantora Damares. Eu não digo show, porque cantor evangélico não é artista, é adorador, é levita, portanto, a Damares vai estar lá louvando conosco, exaltando e proclamando que o Iranduba, o Amazonas, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas quem tem mais para falar sobre isso é o pastor Manuel Cardoso, porque é exatamente quem está organizando com a Omeã. Nós queremos aqui louvar a Deus também, pela vida dos nossos amigos da Prefeitura de Iranduba, Prefeito Chinai, que toda a equipe, patrocinando, colaborando e fazendo com que o povo de Deus possa fazer o melhor para o Senhor Jesus. Pastor Manuel Cardoso, ele está com o Senhor Jesus. Muito bom dia, querido telespectador desse programa, Líder em Audiência. É uma honra, nessa manhã, poder estar aqui compartilhando esse momento com o Amaral, com a Márcia, e dizer para eles que, esse instante, o Estado do Amazonas, está recebendo uma notícia em que, realmente, se você entender o sentido da Marcha para Jesus, você vai estar lá conosco, ali, às 15 horas, no domingo, dia 2 de agosto, para participar. Nós queremos, agora, convidar todos vocês, aqui de Manaus, agora o espaço está muito perto, a nossa ponte, Rio Negro, ali, que Deus abençoa o nosso município, e queremos convidar, também, o Amaral Augusto e a Márcia Lázaro, para estar ali conosco, tá bom? Participando, abençoando esse povo, vai ser um momento de glória. Na verdade, a marcha começa amanhã, às 20 horas, nós vamos estar fazendo a pré-caminhada, ungindo todo o percurso da marcha, e queremos convocar todos os moradores do Anduba, Manaus, e aonde a audiência desse programa acompanhar. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas, gente, que só lá, viu? Com certeza. Olha só, gente, nós conversando aqui, nós conversamos muito com você, que está aí do outro lado, e a gente sempre ressalta isso, e eu, mais uma vez, quero aqui deixar ressaltado, essa referência religiosa que todos nós devemos ter, não importa qual é a religião, o que importa é que todos nós saibamos que o caminho é Jesus, é o nosso Cristo, e a gente agradece, principalmente, vocês estarem aqui, mais uma vez, fazer esse alerto, para irem até a Iranduba, porque lá vai ter uma marcha bonita, viu, Amaral? E Márcia? Viu, J. Rai, reunir as famílias de Iranduba em torno disso, independente da religião, independente de qualquer situação, no momento em que a família vai para a rua, ela está dando um sinal para a sociedade, e um sinal muito importante, de união, sabe, de fortalecimento do núcleo familiar, de demonstrar que ali existe um interesse em lutar por essa estrutura tão valiosa que são as famílias. Por isso, eu agradeço a participação de vocês aqui. Amaral, é exatamente isso, só para complementar o que você e a Márcia disseram, a Marcha para Jesus não é uma festa exclusiva para nós evangélicos, mas são para os católicos também, para todo o povo cristão, porque afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Muito obrigado, grande abraço. E já convidamos o pastor Alcimar, o padre Alcimar vai estar conosco também, e participando da Igreja Católica do Rio de Janeiro, é maravilhoso esse momento. Eu adoro isso, Amaral, eu adoro ver aí as religiões se juntando, todos por um bem maior, que é o amor a Deus, que é o amor ao Cristo, isso é muito legal, isso é muito legal. Então dia 2, a partir de que horas, às 15 horas, concentração, o J. Rai vai... Em frente à Escola Cecília Carneiro da Oliveira, bem na entrada na cidade, naquela rotatória, depois vamos pelas principais ruas, e a participação da Damares, com um grande culto a céu aberto, um grande culto para louvar e honrar o nome de Deus, será em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Cidade Nova, porque geralmente fazemos os grandes eventos na Praça dos Três Poderes, mas a praça está fechada para reforma, então faremos na Avenida Alton Furtado, no bairro Cidade Nova, vai ser uma grande festa, toda Manaus, todo Amazonas, e vocês em especial, estão convidados para estarem conosco. Agora, Mara, eu estou segurando esse chocolate aqui, que o J. Rai vem aqui falar com a gente. Aí é maldade, né, Marcelo? Olá, Mara. J. Rai, leva um abraço especial a Dona Mirtz também, a querida Moesia que está assistindo a gente, ela participa também na marcha, acredito, né? Isso, mandar um abraço também aqui para a Lu Monteiro, e também o vereador Francisco Pelaim, nossos irmãos em Cristo, que estão assistindo também lá, colaborando inclusive, com a realização da marcha. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, J. Rai. Obrigada pelo chocolate. Obrigado, olha só que bacana, né? Você de Iranduba está aí, fez convite, Marcha para Jesus, 3 da tarde, em concentração lá na Cidade Nova, em frente à Assembleia de Deus, participe desse grande evento, não interessa a sua religião, vá lá, dê sinal bacana de fortalecimento da família. São 11 horas e 20 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, um forte abraço a toda a Iranduba, você que nos assiste no Cacau Pereira, alô Cacau Pereira, grande distrito de Iranduba, obrigado pela audiência de todos os dias, pessoal que nos assiste, ali no centro da produção rural de Iranduba, trabalhando desde cedo, preparando o almoço ali nos restaurantes, comida gostosa, peixinho frito, tudo de bom, abraço especial para todo mundo. São 11 horas e 20 minutinhos, vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade, diretor Ivan Nascimento, aquela foto lá já está pronta, da promoção que a gente fez, quando tiver o senhor me avisa, quando tiver o senhor me avisa, que a gente vai trazer o resultado de uma promoção, uma promoção especial que nós fizemos ontem, da Cazonte, o pessoal colocou aqui à disposição dois kits, e olha, a gente tem surpresas em relação a isso, são 11 horas e 20 minutos, está pronto, Fred? Está pronto, Fred Rocha, o repórter comunidade? Prontinho para trazer informações para a gente, ao vivo, vamos falar com ele, Fred Rocha na tela do agora, vou perguntar onde é que ele está hoje, Fred, bom dia! Oi? Olá, Fred! Olá, Amaral Augusto, bom dia para você, bom dia, Marcelo Esmaia, a todos que acompanham o programa agora, eu falo direto aqui da FVO, Fundação Vila Olímpica, na zona centro-oeste aqui da capital, olha só, Amaral, o campeonato Jazz, que está sendo realizado aqui, desde a última quarta-feira, reúne atletas do interior do estado, alunos de escolas municipais e estaduais, aqui da capital, e olha só, a competição, eles buscam aqui, além do título, também o índice, para disputar uma competição fora do estado, e conseguir aí uma medalha, aqui para a capital, então, Amaral Augusto, a gente vai acompanhar aqui, todos os detalhes, daqui a pouco nós vamos voltar a falar, da importância desses jogos, e também falar com os atletas, claro, que são os protagonistas aí, desses jogos estudantil, que este é o 38º Jazz, Jogos Escolares do Amazonas, Amaral, daqui a pouco eu volto, para falar mais sobre esses jogos. Vai arriscar, vai arriscar jogar um pouquinho aí, Fred? Vai arriscar bater uma bolinha? Será que vai? As imagens ao vivo do Sidonimatos, mostrando para a gente, concentração de todos esses estudantes, que participam de mais uma edição dos Jogos Estudantes Amazonenses, que legal essa iniciativa, tem que reunir mesmo a juventude em torno do esporte, são 11 horas e 22 minutos, está chegando o Marcelo Asmar, trazendo dica especial, recado que você acompanha na tela do Agora, salta aí, diretor. Joga para mim, Amaral. Quero falar com você que está aí do outro lado. Quero emagrecer de maneira rápida e fácil? A linha Nipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa a Nipomax. Sempre tive problema com obesidade, desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema, me indicou o Nipomax. Comecei a tomar o Nipomax comprimido, e o Nipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Nipomax. Viu só? Com o Nipomax, você emagrece mesmo. Os comprimidos de Nipomax Plus, agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal, e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Nipomax Plus ao Nipomax shake, e emagreça mesmo. A linha Nipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 23 minutos. Você sabe que ontem, Marcelo Asmar, com o apoio da Cason, fez aqui uma promoção bacana. A gente mostrou que a loja ia ser inaugurada, toda uma festa especial para receber. Mostra aí a massinha, que já está pronta ali, com os prêmios nas mãos, prêmios cedidos pela Cason para o telespectador, que assiste a gente, não apenas na capital. E a gente recebeu inúmeras, mas muitas fotos mesmo, dos filhos, que queriam que o papai ganhasse esse kit bacana, que não beneficia só o pai, porque esse vermelhinho vai para o papai e o verdinho vai para a mamãe. E aí, ao mandar as fotografias, a gente escolheu aquela que estava mais criativa, bacana, a gente não sabe de onde vem. No momento em que a gente escolhe, a gente não sabe de onde vem a fotografia. E a vencedora, foi bacana, porque veio, olha só, mostra aí a foto vencedora, que mostra aí essa escadinha bonita. É pai, filho, filho, é curumim que não acaba mais e quem mandou a foto foi a filha. Só que a filha não é da capital, é lá de Parintins e nos assiste pelo canal 22. E é por isso que a gente vai falar com ela por telefone, com a Kiara Góes. Alô, Kiara, tudo bem? Alô, alô, bom dia. Bom dia, eu só queria corrigir, você na verdade não é filha, é cunhada, não é isso? Não, eu sou cunhada, mas meu filho está na foto também. Legal, como é que foi a ideia de fazer essa foto da escadinha? já tinha ou você fez na hora? Não, não, eu fiz na hora, na verdade eu fiz em Belém quando eu fui de séries com meu filho, agora em junho, aí eu queria presentear porque ele chama de pai para o cunhado e eu queria presentear como a foto para colocar na camisa e foi o que eu fiz, eu tirei a foto com essa impressão e fiz a camisa e já até entreguei. Aí eu tive a ideia de mandar para o programa porque eu achei que ficou muito legal. Que bacana, Kiara, e ficou mesmo, viu? No momento que a gente ia passando lá as fotografias, muitas fotografias inclusive, algumas também bastante criativas, mas quando esbarrou nessa aqui e numa outra a gente ficou numa dúvida cruel e aí, na verdade, o diretor Ivan Nascimento junto com a Ingrid bateram o martelo e disseram, não, essa aqui merece levar esse prêmio legal da Cason e eu fico muito feliz que vai para Parintins, viu, Kiara? Vocês assistem o programa todos os dias aí? Eu queria agradecer também a Cason que está começando a Cason para assistir o programa, eu assisto todos os dias e eu tenho muito feliz também, já falei, eu avisei para ele que vai para Belém esse prêmio, viu? Legal, me diz uma coisa, você é de que bairro aí em Parintins? É, na Cason assiste o Tadeu de Sousa também logo depois aqui no programa? Ah, me vim e liguei para saber quando vocês me ligaram, eu disse, Tadeu, eu estou super bonito e fico com a Cason que bacana, Kiara, muito bom, você vai receber aí em Parintins esse prêmio, eu agradeço grandemente a Kiara que mandou um representante aqui para receber a premiação dela, Marcia Lasmar, gostei muito, gostei muito de falar com a Kiara, direto de Parintins, mostrando a audiência do programa da Comunidade no Interior. Amaral, a gente vê que ela é super divertida, super criativa, e a gente vê aí essa interação, eu acho que o mais legal da gente fazer essas promoções é justamente ver essa resposta do pessoal que assiste a gente, dos nossos telespectadores e principalmente saber que vem alguém de Parintins, a gente adora o pessoal quando manda as fotos aqui da capital, mas quando vem alguém dos nossos municípios aí, a gente fica aqui todo feliz da vida, com um coração assim bem alegre e parabéns, viu Kiara, parabéns aí para todo mundo, tem que mandar mesmo para lá, tem que mandar, o presente é para ele, viu? 11 horas, 27 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. O que é diretor? Fala comigo aí rapidinho, está tudo bem aí? É? Ah, eu acho que vale a pena, diretor, eu acho que vale a pena sim, prepara aí, prepara aí, porque meu amigo está brincando, puxa o freio de mão, Ricardinho, puxa o freio de mão, que eu também preciso mandar um alô especial para todo mundo que nos assiste em Tefé, pelo canal 28, pessoal liga aqui e fica pedindo aquele abraço especial, alô Jackson, meu amigo, abraço em nosso nome de toda a equipe do programa da comunidade da TV em Tempo, os tefeenses que nos assistem em todos os bairros de Tefé, que todos os dias você vai passando pelas ruas de Tefé ali, vai vendo as TVs todas ligadas no programa agora, o programa da comunidade, tanto para Tefé quanto para a Quaria, em breve vai ter novidade com a programação local, a gente está investindo nisso em programação local também, para mostrar que o tefeense, que o quariense também tem muita criatividade, isso é legal, isso ajuda a gente aqui a interagir ainda mais com você que está do outro lado e que todos os dias nos dá o prazer da sua audiência, obrigado a você que nos assiste, está tudo pronto já? Está tudo tranquilo? Deixa eu te falar uma coisa, que essa atração de hoje, eu tenho ali um DVD, aliás o meu foi um dos primeiros, eu tenho um DVD ali que é uma beleza e que foi personalizado pelo meu amigo Franklin Moura, é por isso, por isso, a gente está recebendo ele aqui mais uma vez, para fazer uma música bacana que adora baixar, que as comunidades, meu amigo, adoram demais, e principalmente a colônia paraense que está aqui na capital amazonense. vamos em frente, com o programa da comunidade antes do intervalo tem Valdo César para você, seja bem-vindo Valdo. Alô? 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 E os meus rumos são de solidão, onde está você? Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora o coração. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito, não dá mais pra suportar esse desejo, eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar, e não sei porquê, só nos sonhos eu consigo lhe encontrar. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Noites tão frias... ... Amém.